Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o assunto da vez é terá carnaval no Brasil? É fato, a situação da Covid-19 no Brasil é melhor do que aqui. Mesmo com a péssima gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia, o número de brasileiros vacinados contra a Covid-19 é de 130 milhões, totalmente imunizados, dados do jornal O Globo. Aqui na Áustria, se chegou a 66% da população duplamente vacinada, mas depois de medidas drásticas, o país alpino se encontra em lockdown até o 12 de dezembro e terá uma obrigatoriedade da vacina a partir do 1º de fevereiro de 2022. Na semana passada, o Rio de Janeiro cerou o número de pacientes de Covid-19 nos hospitais, o que é uma excelente notícia. Mas a pergunta que fica no ar, será que poderemos ter carnaval sem que a variante Delta não atrapalhe? É uma pergunta difícil de se responder. Verdade que, para o carioca, o carnaval é o momento do ano, aquele que muitos esperam para literalmente espairecer, mais ainda depois de tanto tempo de confinamento, nos chamados lockdowns. Também não se pode considerar o aspecto econômico para a capital fluminense do ponto de vista do turismo. Mas, mesmo assim, o que se observou aqui, justamente depois do verão, quando as temperaturas começaram a descer, o número de casos de Covid-19 despeorou com a variante Delta do vírus da Covid-19, que é muito mais contagiosa que a versão original. O que a cidade do Rio de Janeiro deveria fazer urgentemente era vacinar toda a sua população. Também seria prudente exigir dos turistas estrangeiros uma carteira ou comprovante de vacinação para tentar bolar um plano de contenção do vírus, caso várias pessoas se infectem ao mesmo tempo. Por outro lado, algumas cidades do interior do estado de São Paulo resolveram cancelar o carnaval por medo de uma possível onda de infecções da Covid-19, o que é bastante compreensível. O que estamos vivendo aqui na Europa é um verdadeiro desastre. E olha que a estação de inverno ainda nem começou. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Esse texto se encontra no meu diário eletrônico, que é o adrianaribasmaia.com E eu espero ter você nos próximos podcasts aqui. Se você curte histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de me seguir. Se você curte as minhas histórias, não deixe de me seguir a si mesmo, tá certo? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho